Com certeza, também é sempre um prazer te receber, seja virtualmente, seja pessoalmente aqui no Manhã Diversa e muito obrigada por todos os esclarecimentos. E o Manhã Diversa está terminando, então muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação nessa segundona com a gente. E não se esqueça de ficar ligadinho no nosso site e também nas redes sociais da Diversa. É isso aí, Roberta. Por lá você fica sabendo dos temas da semana, pode mandar suas perguntas para os nossos entrevistados e também rever os conteúdos do nosso programa que você mais gostou. Fique agora com o programa Duas Rodas e logo mais às 9 da noite em novo horário, tem o Jornal Diversa em rede cheio de novidades. E a gente volta a se encontrar amanhã a partir das 10 horas da manhã aqui na telinha da Diversa. Então, até lá e tchau, tchau. E a gente volta a se encontrar amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí